Marco Antônio Vila, boa noite. Alguma coisa a temer em relação a Lava Jato? Só lembrar que essas mudanças de presença de turma é absolutamente regimental, assim como ser presidente ou vice do Supremo, tal qual dispõe o regimento. São cargos rotativos e tal. Ah, sim, o que temer. A designação de Torquato Jardim para o Ministério da Justiça é uma clara manobra para tentar impedir a ação da Polícia Federal, especialmente em relação aos atos de corrupção e mais especialmente em relação à Operação Lava Jato, né? E para ser um instrumento de pressão para ver se consegue, de alguma forma, conter toda a investigação que é tão importante para a história do Brasil dos últimos três anos. É claramente uma manobra. Se vai dar certo ou não, isso que nós veremos. Agora, depende também, mais uma vez, da sociedade civil ficar presente, atento e organizada. Porque é bom lembrar que a tentativa foi, de um lado, coloca no Ministério da Justiça esse senhor Torquato Jardim, que saiu do tal de Ministério da Transparência, que é ridículo, tem o Ministério da Transparência, e a ida do então titular Osmar Serralho da Justiça para esse Ministério da Transparência. Ele acabou negando, não aceitando fazer isso, que era uma manobra, né? De um lado, para calar a boca da Lava Jato, criar dificuldades, e de outro, para garantir o foro privilegiado do deputado federal do Paraná, Rodrigo Rocha Loures, que era suplente, que só assumiu quando ele, Osmar Serralho, foi para o Ministério da Justiça tal. Essa manobra, ainda bem, essa, especificamente, segunda, não deu certo. É uma clara tentativa. A grande questão é que o governo vai perder. E vai perder por quê? Porque o presidente tem, após receber as perguntas, 24 horas para respondê-las, por escrito, né? E tem aí, 10 dias para o desenvolvimento das últimas investigações. E lembrando como a reportagem destacou, e a única vez, William, na história do Brasil, que no exercício da presidência, um presidente é investigado por três crimes. Corrupção passiva, obstrução à justiça e organização criminosa. Isso não é pouco, isso é gravíssimo. Não adianta a gente fingir como se nós estivéssemos no melhor dos mundos. Nada disso. O chefe do Executivo Federal está sendo investigado por crimes contra a República.